Uma noite em Veneza. Luxo, requinte e glamour na noite da Top Decor que premiou os profissionais da arquitetura. As máscaras imprimiram ainda mais charme à noite de festa no espaço Leblanc. Yara Killaris ficou em segundo lugar e ganhou um up zero quilômetro. O primeiro lugar foi de Silmara Camargo que faturou uma moto Harley Davidson. O diferencial foi que pela primeira vez os lojistas participaram do sorteio de uma viagem à Barcelona, na Espanha. Quisemos renovar, tendo onde tem o glamour porque eu acho que quem está ganhando esse carro como vocês podem ter visto, né? Temos um carro e uma moto, né? Então eu quis dar uma noite de gala para todo mundo, né? Onde todos estão lindos, maravilhosos todos com sua máscara, com seu vestido longo com seu terno, né? E assim, é muito gratificante mas o ano está junto com a Top Decor, né? E assim, o ano que vem tem mais novidades. Olha, mais um ano eu acho que é um sinal de sucesso um sinal que as pessoas acreditaram no Top Decor no primeiro ano estamos aqui no nosso sexto ano e queremos continuar por muito tempo ainda esse ano nós ousamos um pouquinho, né? Colocamos algumas metas para os profissionais que eles acreditaram no potencial deles e estamos aí, estamos dando uma Harley Davidson e também um Volkswagen Up e algumas viagens e algo mais A premiação, ela é um reconhecimento dos profissionais é a movimentação da cidade na referência das empresas que estão sempre colaborando e a gente agradece a Top Decor dessa festa dessa homenagem a todos e do carinho que eles têm por todos nós Hoje essa noite especial de premiação dos arquitetos Associados dos Arquitetos tem uma parceria para poder levantar o comércio de Americana para poder prestigiar o comércio de Americana e isso é muito bom para a gente associado e para os arquitetos A gente queria fazer alguma coisa diferente não simplesmente um jantar ou um coquetel mas algo que o pessoal se motivasse e foi muito bom todo mundo aderiu todo mundo veio de máscara e hoje está muito gostoso Todo um esforço de um ano inteiro dos profissionais e a gente tenta organizar essas festas com o maior empenho possível porque realmente isso é para eles mesmo Já há três anos a gente determinou metas para os profissionais e a vida é regida por metas você batendo suas metas você vai ganhar os prêmios e hoje nós, graças a Deus vamos já sortear dois prêmios bem grandes que é uma Harley Davidson e um carro um automóvel Up depois vão ter viagens nacionais para a Turquia para a Barcelona viagens nacionais e smartphones aparelhos eletrônicos Primeiro eu gostaria de previsar o Top Decor por essa noite linda que a gente está tendo aqui hoje para esses profissionais tão queridos tão unidos que sempre trabalham muito com o sonho das pessoas então é uma noite incrível e a gente está muito feliz de fazer parte dessa história também Fala um pouquinho da sensação de ter ganho o carro esse ano Nossa! A gente está muito feliz acho que toda a equipe que está aqui hoje está se sentindo realizada eles trabalharam o ano todo para isso estão se sentindo muito felizes eu posso falar em nome deles e a gente está até eufórico está muito feliz muito feliz mesmo A noite está maravilhosa as pessoas muito um ambiente muito agradável as pessoas amigas é uma noite de premiação uma noite de festa uma noite que a americana comemora E esse ano inovou em vez do carro você ganhou a moto Esse ano a gente tem que mudar um pouco então esse ano nós vamos presentear o marido o marido vai sair de moto hoje Feliz com o prêmio? Sim, bastante na verdade todo o prêmio ele é significativo porque ele é resultado de um esforço que você fez entendeu? Então uma viagem é sempre muito boa muito bem-vinda porque na verdade é um trabalho um trabalho que você chega lá e você relaxa você descansa e curte o seu prêmio realmente então eu estou muito feliz Tchau